Olá, amigas e amigos do Portal Vermelho. Eu sou Inácio Carvalho, editor do Vermelho, e nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo Internacional com a Ana Maria Prestes, editora das Notas Internacionais, publicadas pelo Portal Vermelho, pelo Cafézinho, pelo Ópera Mundi, pela revista Fórum e pelo I-21. Tudo bem, Ana? Oi, Inácio! Oi, todo mundo aí da equipe do Portal Vermelho, todo mundo que nos acompanha, tudo ótimo. Vamos aqui atualizar mais essa semana de muita notícia na América Latina, pelo mundo. É isso aí. Nosso assunto principal hoje é Cuba, as manifestações, as reações do governo e o que está por trás disso tudo que está acontecendo em Cuba e ali pelo Caribe, que a coisa ali está muito movimentada. Então é isso aí. Vamos lá. Ana, o que está acontecendo em Cuba? Manifestação de rua, a última vez que houve esse tipo de manifestação, com maior expressão, já vai aí mais de 30 anos, foi em 1994, né? Que, aliás, resultou, inclusive, na saída de muitos cubanos, os balseiros. O que está acontecendo em Cuba, afinal de contas, Ana? Bom, Inácio, Cuba sempre mobiliza muitas paixões, né? A gente percebe isso sempre que saem notícias, assim, sobre Cuba. A gente até se espanta, porque a gente que está acostumada a acompanhar a América Latina, para nós é do nosso dia a dia falar de Cuba, né? E todo dia, se deixar, tem notícias e notícias boas. E isso é que impressiona, né? Logo na sequência de uma série de notícias boas sobre Cuba, né? A vitória na ONU, mais uma vez, mais de 180 países contra o bloqueio, somente Estados Unidos e Israel isolados na posição de sustentar o bloqueio. Não é qualquer aprovação, é uma aprovação massiva. São 184 países favoráveis ao fim do bloqueio, né? Também as notícias das vacinas, lembra que a gente comentou aqui no programa, né? A Abdala, a Soberana, com comprovação de eficácia altíssima, primeira vacina completamente latino-americana, nacional, né? De um país aqui, com uma eficácia tão alta, né? E aí, na sequência desses fatos, surgem essas notícias no domingo, no último domingo, que foi dia 11, se não me engano, 11 de julho, de alguns protestos lá em Cuba, em algumas cidades. Mas, olha só, como são as coisas, né? Se as notícias tivessem sido fiéis ao que aconteceu, foram alguns protestos... Eu esqueci o nome da cidade onde começou, é Santo Antônio de Los Banhos? Santo Antônio de Los Banhos. Santo Antônio de Los Banhos. Que é uma região que está sofrendo com apagões elétricos, que está tendo um problema de abastecimento de energia forte. Então, começou principalmente ali, eram entre 200 e 400 pessoas, segundo os próprios manifestantes, pacíficos, sem repressão nenhuma, de nenhum tipo, né? Depois, na sequência, a gente, alguns cubanos informaram que sim, houve muitos atos de delinquência também, né? Teve apedrejamento de loja, teve saque, e tanto é que algumas pessoas foram realmente presas por estarem praticando atos de delinquência, como seriam presos em qualquer lugar do mundo, né? Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, se a cobertura tivesse sido essa, então, mostraria alguns atos de concentração popular, com algum nível de insatisfação, principalmente na região de Matanças também, onde está alta a questão do coronavírus. O país está passando por uma questão grave de distribuição de energia, questão energética, está em um momento de muito calor, tem algumas questões que realmente falam desabastecimento, tudo fruto desses anos todos de bloqueio econômico que foram se agravando, né? Mas aí, como é que é a cobertura? A cobertura pega vídeos e imagens, inclusive repetidas, né? Das concentrações populares, e emenda. Qual é a emenda? A emenda é atos em Miami, a emenda é vídeo de youtubers, influencers contra o governo, com auto-exilados tweetando de fora, agora o governo vai cair, com o pronunciamento do Biden, ou seja, junta tudo na tentativa de colocar, via imprensa, via mídia corporativa internacional, um fato consumado. Qual é o fato consumado que eles querem colocar? Está acontecendo uma revolução, uma revolta popular contra o governo, por liberdade, por democracia, contra a ditadura, em Cuba, pronto. E agora segue o baile. Houve quem chamasse de Primavera Cubana. E os cubanos, eles identificaram toda uma rede, né? Que a gente conhece muito bem como isso funciona, porque a rede bolsonarista, que inclusive elegeu o Bolsonaro, né? Conseguiu fazer o Bolsonaro ser eleito, que foi denunciado, né? Essas redes, via Twitter, WhatsApp, seja o que for, operando com contas falsas, né? Com bots, tentando criar um clima. É aquela coisa de vamos ver se cola, né? Vamos tentar criar um clima. E geralmente o que acontece é que quando não há adesão popular, quando não tem lastro, eles não conseguem emplacar. Às vezes eles até conseguem emplacar, né? O golpe aqui no Brasil foi muito bem arquitetado, né? Desde 2013, com financiamento de grupos da sociedade civil, com ingerência externa já comprovada no nosso judiciário, com pactuação da mídia. Foram indo até que conseguiram derrubar a Dilma em 2016, né? Eles gostam de inventar o Juan Guaidó. Eles gostam de inventar uma Giannini Anies, né? Que logo a vida mostrou que ela não tinha nenhuma conexão com o povo boliviano. Eles gostam de inventar umas Ioannis Sanches, né? Que tá voltando aí agora. Umas Maria Corina, da Venezuela. Porque é um modus operandi que funciona. Então é isso que tá acontecendo em Cuba, né? Eles têm tentado fazer uns atos aí nas embaixadas. Aqui no Brasil mesmo, eu tenho acompanhado. Aí vão ali pra frente da embaixada. Sabe assim, mas não há conexão com a realidade. Porque a maioria dos líderes do mundo, que inclusive orientaram seus diplomatas a votarem contra o bloqueio, sabem que muitas, se não quase todas as dificuldades hoje enfrentadas em Cuba, são fruto desse bloqueio, né? Então, só pra terminar, eu diria o seguinte. A era Trump, com mais de 120 medidas novas, de restrições, de ativação de dispositivos da lei Amos Berta, que nunca tinham se usado. A pandemia que afetou Cuba, como afetou todos os países do mundo, economicamente e sanitariamente, humanitariamente, de todas as formas, né? Inclusive eles resistiram, do ponto de vista da saúde pública, muito melhor. Do que outros países. A nova era democrata e nova era blinking, que a gente pode falar agora um pouco sobre isso. A sucessão geracional, a transição geracional no Partido Comunista Cubano e no governo. A chegada de novas gerações, né? Uma juventude, num novo momento de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da informação e da comunicação. Todos esses condicionantes estão colocados e há uma tentativa, sempre oportunista, de fazer, combinar esses elementos num intento golpista. Então é sempre muito perigoso, porque a gente conhece a nossa OEA, que a gente tem, a gente conhece os governos parceiros dos Estados Unidos, na região que a gente tem, a gente conhece o modus operandi dessas intervenções humanitárias, né? Desse discurso humanitário de salvar uma população. E então a gente realmente fica preocupado e solidário com os cubanos, porque tem um golpe à espreita aí, né? Vamos entrar um pouco nesses condicionantes, mas eu queria fazer um registro aqui importante sobre essa questão da Covid, né? Quer dizer, na verdade, é muito curioso, né? Que se coloque aqui no Brasil, inclusive, em vários países, né? A gravidade da situação da Covid e não se esqueça de que Cuba também é um país que está sujeito, como todos os países do mundo, a passar por isso. Eu comparei Cuba com a Suécia, que tem populações parecidas. Claro que são condições inteiramente diferentes, Mas são exatamente essas condições que chamam a atenção. Veja bem, a Suécia, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, teve 1 milhão e 92 mil casos, né? E teve 14 mil e 600 óbitos. Cuba, que tem até mais habitantes do que a Suécia, tem quase, tem cerca de 11 milhões de habitantes, teve 244 mil, aliás, o dado de Cuba é até mais recente, eu tenho o dado de hoje, da John Hopkins, que é 256.607 pessoas infectadas, né? E tem 1.659 óbitos. Só para ter uma comparação, o dado anterior que eu tinha, de dois, três dias, era 1.579 óbitos. Hoje é 1.659 óbitos. Ora, gente, nós estamos acostumados aqui no Brasil a ter, por dia, 1.500 óbitos. Então, vamos com calma com relação a Cuba, né? Vamos com calma, peraí, gente. É isso que você diz, a verdade não pode ser assim, vilipendiada. Mas é, obviamente, é uma questão que os cubanos podem estar analisando. Eu recordo que o presidente Dias Canel deu uma entrevista na segunda-feira, né? Nós até publicamos no Portal Vermelho, em que ele chamava atenção para as dificuldades, né? E eu até imagino, por exemplo, que Cuba, que tem uma medicina preventiva, né? Muito forte, muito intensa e tal, talvez não tenha a mesma estrutura para um atendimento tão volumoso de pessoas, né? Em termos do que se chama de atendimento terciário. Grandes hospitais, com grandes sistemas. Mas a questão da energia é muito por isso também. Exatamente. Porque eles estão tendo que focar nos hospitais e aí está desabastecendo outras regiões. É, eu me lembro que o Dias Canel chamava a atenção, inclusive, que eles estão tomando... Veja bem, Cuba sendo criativa, eles estão adotando internações domésticas, procurando inovar, né? No sentido justamente de desafogar e concentrar nos hospitais os atendimentos mais graves, né? Mas eu queria chamar... Eu queria pedir um pouco a você também uma questão, que é essa questão do bloqueio, né? Porque muito se fala, a gente já comentou aqui, o bloqueio e tal, não sei o quê. O bloqueio, é bom lembrar, né? Os Estados Unidos têm feito ao longo da existência deles. Sempre que alguma nação não a agrada, fazem o bloqueio, né? É bom lembrar aqui, para os nossos internautas, né? O caso do Irã e do Iraque. No final, no começo dos anos 80... Exato. Quem foi bloqueado foi o Irã... Belezuela também, né? Pois é, não, mas eu estou lembrando, porque a guerra Irã-Iraque foi fomentada, né? Os Estados Unidos armaram o Saddam Hussein para enfrentar o Irã, né? Que tinha recentemente realizado a Revolução Islâmica. E depois bloquearam o Iraque. Não há, que eu me recorde, mas a história da humanidade, né? Nenhum país que ficou 62 anos bloqueado. Bloqueado. 60 anos. É cruel demais, sabe? Eu gostaria que você comentasse um pouco o que são esses impactos, né? O que representa o bloqueio para Cuba? Então, Inácio, eu estava falando justamente sobre isso aí outro dia, em outro debate. Vamos observar os países que os Estados Unidos querem fragilizar como exagem, né? Então, Venezuela, o Irã, Cuba... É como assim... É como você tem um organismo, esse organismo precisa ser alimentado, né? Então, uma forma de matar um organismo é você cortar as fontes de alimentação, digamos assim. E a gente sabe que energia é vital, né? Então, essa parte elétrica, petrolífera, né? Se você consegue estabelecer bloqueios, você quebra um país. Olha o que o Irã está passando. Olha o que a Venezuela está passando. Não por incapacidade interna, mas é porque nós vivemos num mundo em que os países dependem uns dos outros também nessa interação, né? No comércio internacional e tudo mais. Cuba é um país que precisa muito do turismo, por exemplo, né? Para arrecadar, né? Comercialmente e tudo. Então, nós tivemos dois efeitos que foram brutais para Cuba no último período. A era Trump, que eu falei, e a pandemia. Porque tanto a era Trump como a pandemia atacaram o coração do turismo, né? E deixaram de ter dividendos muito altos por conta disso, né? Estava vendo um dado, parece que o PIB, a queda do PIB em Cuba em 2020 foi, sei lá, 11% ou mais. Um momento muito parecido com aquele do período especial que a gente falava dos anos 90, né? Cuba viveu um momento muito difícil. Por exemplo, agora a gente tem dados com relação à pandemia de que não consegue comprar insumos básicos. O próprio embaixador da China no Brasil chegou a dizer que estava com dificuldade, teve uma época na pandemia, de entregar respiradores pelo bloqueio comercial. Então, às vezes, as pessoas subestimam o bloqueio. Mas o bloqueio, ele é muito importante porque o mundo está muito globalizado, né? Como funciona o bloqueio? O bloqueio é como um carimbo, é uma marca em cima de uma empresa. Se uma empresa faz uma entrega, ou faz um comércio com Cuba, ela fica marcada. E aí ela pode perder, inclusive, a sua própria existência porque ela não consegue comercializar com ninguém mais. Então, os efeitos são muito grandes de desabastecimento, às vezes, de itens básicos, né? Insumos básicos, básicos que você vai ficando muito de mãos atadas, assim. Totalmente. É uma ilha, né? Fica totalmente mais ainda. Ele é muito cruel o que o bloqueio provoca em Cuba. Eu me recordo, há muitos anos, eu conversando com um diplomata, o Eduardo Gonçalves, que foi vice-embaixador de Cuba no Brasil, nos anos 90, e ele lembrava o seguinte, para Cuba comprar uma aspirina, tinha dificuldades, né? Porque uma aspirina que custa um valor pequeno, né? Para ele, saia duas, três vezes mais. Então, assim, você comprar medicamentos, né? E que você tem que fornecer para a população inteira, porque são medicamentos básicos, né? Isso gerava muitas despesas. A despesa de Cuba com questões básicas, elementares, né? Era muito maior, porque, inclusive, como a saúde é pública, então você tem que fornecer para o conjunto da população, e não para apenas uma parcela que tem como adquirir, né? Isso faz uma diferença muito grande, né? Há uma novidade, me parece, que há uma novidade aí em relação aos Estados Unidos, que é a forma como os Estados Unidos lidavam na era Trump e a forma como os Estados Unidos lidam agora na era Biden-Blinken, né? Que é bom sempre a gente lembrar que é a era Biden-Blinken. E lembrando que o Biden, né? Quando era vice-presidente do Obama, tinha uma atuação, né? Na questão internacional muito grande, né? Foi presidente do Comitê de Relação Internacional do Senado, né? Participou de negociações no Oriente Médio, naquelas conflitos do Oriente Médio. Então, assim, ele tinha uma atuação muito grande, né? Que diferença se pode estabelecer, Ana, em relação a esses dois momentos das relações dos Estados Unidos, o momento Trump e o momento Biden-Blinken? Então, são modos operantes bem distintos. Com a mesma finalidade, manter o imperialismo, manter a hegemonia norte-americana, principalmente aqui na nossa região. Mas são formas de fazer diferente. Desde quando foi anunciado que seria o Blinken, o chefe departamentado, né? Do governo dos Estados Unidos, a gente já começou a traçar esse perfil, né? A gente já falou muito aqui, já falei em outros lugares. É aquele típico americano que acha que os Estados Unidos têm que salvar o mundo, né? Salvar. Vamos lembrar o que o Clinton, né? Que o Blinken já trabalhava com o Clinton, fez em Kosovo. Vamos lembrar o próprio Haiti, né? Como eles conduziram a situação do Haiti. O apoio de Biden à invasão do Iraque em 2003, a forma como ele foi conduzido. Então, por exemplo, na Líbia, eles achavam que eles usavam o argumento de que tinham que salvar a população líbia do Ganaf, não sei o quê. Mas a gente sabe o que estava por trás ali, né? Era justamente roubar praticamente os recursos, principalmente de petróleo e tudo. Como foi em outros lugares, como foi no Kuwait, como foi no Iraque, toda essa questão do Afeganistão, tragédia, né? Eles já chegaram assim, né? Vamos pegar a primeira fala do Blinken, lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Vamos ver esse comportamento do Biden agora nessa ida para a Europa no G7. O carro-chefe, por exemplo, um deles no ataque à China, né? É tipo assim, não, a gente não está atacando a China. A gente só está dizendo que tem violação de direitos humanos em Xinjiang, em Hong Kong, em Taiwan. A gente quer só salvar essas pessoas. E aí, isso é a capa, né? Por trás, a gente sabe o que está. Então, a mesma coisa com o Cuba, porque eles têm esse direito que foi atribuído a eles de fazer intervenções humanitárias. Se realmente quer ajuda humanitária, dar ajuda humanitária, por que não manda, então, seringa, não manda os respiradores para ajudar o povo cubano que está sofrendo, né? Não cria uma solução energética, né? Não tira o bloqueio. Então, é uma falácia, né? Então, é um modo desoperante mesmo, que começa, a gente falava aqui antes de começar o programa, a dar sintomas na América Latina. E a gente fica, olha aqui, olha aqui, foi associando esses sintomas, né? E vem um aqui da CIA conversar com o governo brasileiro, né? Para espreitar. Então, é tudo uma falácia, uma falácia. Na hora de prestar solidariedade mesmo, aqui no Brasil, por exemplo, chegou caminhão de oxigênio da onde? Foi da Venezuela. Exatamente. Aquela fila de caminhões com cilindros de oxigênio, não foi do Grupo de Lima, não foi do Duque, não foi do Pinheira, não foi da Venezuela. Esse modo desoperante dos democratas começa a dar sintomas, né? Em toda a América Latina. E a gente vai, vamos ficar de olho, Nicarágua, vamos ficar de olho, Colômbia, no desfecho dessa crise. Vamos ficar de olho no Haiti, no que está acontecendo no Haiti. E vamos ficar de olho no que está sendo feito com Cuba. E nesse sentido, sabe quem foi, eu acho que deu o melhor recado para os democratas? Foi o López Obrador. E o López Obrador, ele não costuma sair muito para ficar falando de coisa internacional. Ele não tem o perfil de... Até o Alberto Fernandes tem mais, o Lúcio Arce até tem mais também, mas o López Obrador, ele é bem para dentro. Ele coloca o chanceler dele, que é o Marcelo Herbrá, para fazer tudo internacional. E ele falou exatamente para os democratas, o López Obrador. Porque ele falou as palavras, sabe? Ele falou, ajuda humanitária, então vamos, então vamos tirar o bloqueio. Foi muito boa a fala do López Obrador. E ele está estrategicamente ali, geograficamente, justamente na região, nos Estados Unidos, perto da Flórida, Cuba. Ele está ali, está posicionado geograficamente ali. Então, a fala dele é importante. Exatamente. A posição do México ali, e ter o López Obrador, como dizem do México, nesse momento, é muito importante, porque o México acaba sendo ali o portal por onde os problemas da América do Caribe, principalmente da América Central do Caribe, passam. Os problemas, entre aspas, são milhões de famintos, de desempregados, de gente que tenta se salvar entrando nos Estados Unidos ilegalmente. Isso os Estados Unidos não olham para o problema que acontece em El Salvador, em Honduras, na Guatemala, no Haiti, e todos os países ali. Preferem colocar a fronteira, erguer muro. É bom a gente lembrar que o muro do Trump era a continuação de um muro que já existe. Então, é isso. Nós vamos ficar de olho nesse caso de Cuba, mas a gente presta aqui inteira solidariedade. O Vermelho, inclusive, tem um editorial prestando solidariedade. A gente recebeu um retorno, inclusive, da diplomacia cubana no Brasil, agradecendo essa manifestação nossa e nós vamos ficar de olho porque isso é um assunto muito grave. É como bem diz a Ana, reflete, não é? Cuba é um dos casos para a gente ficar de olho nessa forma que os Estados Unidos atuam. Aninha, eu queria fazer dois pontos sobre outros temas que é importante você destacar. Você citou aí o Haiti. O que você tem de novidade, assim, num flash, né? O que tem de novidades em relação ao Haiti que você possa falar? E também sobre o Peru, porque a gente ficou na semana passada de fazer um comentário que a gente acabou não tendo muito tempo para fazer, né? E o que tem de novidade no Peru para a gente fechar essa nossa conversa? Olha, Inácio, sobre o Haiti, inclusive, o meu vídeo da TV Grabois na próxima semana é sobre o Haiti. Ainda está muito nebuloso, sabe? É exatamente o que aconteceu. Mas já começam a sair algumas notícias aí de que teria sido tramado lá na República Dominicana. Esse envolvimento dos colombianos ainda não está muito claro, né? Todos os 26 participantes, né? Lá que foram pegos da Colômbia, eles eram ex-militares, né? colombianos e de comprovados treinamentos de altíssimo nível, né? De treinamento. Ainda não está muito claro a participação dos Estados Unidos por trás disso. A gente tem que ficar observando mesmo o Haiti porque está parecendo que não querem realmente deixar a verdade sair à tona, né? Essa semana eu vi até o pessoal da Interpol pressionando às autoridades colombianas até num tom meio irônico assim, olha Colômbia é conhecida por sua por sua polícia investigativa, né? Por sua capacidade, né? Então vamos ajudar aí, né? A desvendar o que que realmente aconteceu. Então a gente podia talvez na próxima semana tratar com mais dados sobre essa questão do Haiti. A parece que o aparato de segurança do Moise Abrador, né? Do Moise Jovenel Moise estou misturando aqui tudo Jovenel Moise não quis depor tem uma série de questões a serem muitas sombras na história, né? Muitas sombras ele tinha indicado um novo primeiro-ministro dois dias antes de falecer que era o Ariel Henke mas quem já estava primeiro-ministro era esse Cláudio José que está agora que era o Chanceler era o ministro das relações exteriores e acabou continuando a comunidade internacional ou seja muita coisa para a gente tentar entender tinha muitas brigas eu estava lendo também dentro do partido dele contra ele um pouco do que aconteceu com Jean-Bastiste Aristides lá no início dos anos 2000 quando ele já não servia mais as elites e foi descartado o Jovenel Moise ele aclara a evidência de que ele foi descartado agora a entender como por quem né quais os reais interesses ali e quem se fortalece né a grande questão é quem se fortalece o que que se aponta para o futuro e sobre Peru continua a velha briga luta lá dos fujimoristas para tentar melar tudo não o processo para tentar interligar essa posse no dia 28 de julho 28 de julho é o bicentenário da independência é o dia que acaba o mandato do Francisco Sagashi ele tem que transmitir o poder é o dia que os parlamentares os 130 parlamentares vão tomar posse as chapas tem até sexta-feira esse dia 16 de julho para fazer os últimos recursos os advogados da Fujimori já falaram que vão pelo menos mais 15 recursos vão apresentar ou seja o final de semana vai ser tenso porque há um prazo aí até o dia 20 de julho para a proclamação da ata fechamento da ata eleitoral né pelo jurado nacional eleitoral o JNE então vai ser um final de semana de muita atenção sobre o que vai acontecer no Peru porque se até o dia 20 de julho eles não declararem Castilho presidente fica um grande ponto de interrogação acima desse dia 28 de julho que o MEC vai ser né agora só um detalhe a Fujimori não está tendo muito apoio mesmo externo a OEA lavou as mãos os americanos não estou vendo eles agindo por ela então tomara que a vontade do povo seja respeitada e castigo seja impostada exatamente é isso aí tanto esse esse assunto sobre o Haiti né na próxima terça-feira nesta terça-feira no portal Grabois a youtuber Ana Maria Prestes vai ter esse vídeo né sobre o Haiti que nós publicaremos na coluna dela no Portal Vermelho né e sobre essa questão do Peru nós vamos acompanhar e noticiar no Portal Vermelho então a gente chega então ao final dessa conversa nossa muito boa muito interessante muito esclarecedora muito didática né e Ana eu acho que a ocasião aqui é da gente naquela nossa de homenagear alguém homenagear-se o povo cubano que continua resistindo né ao bloqueio firme né claro a maioria do povo cubano está com com o governo né aliás o o Dias Canel comenta inclusive isso né que até as pessoas podem estar confusas com essa situação toda com as dificuldades né inclusive envolvidas ali né naquele processo então a gente dedica essa nossa conversa também ao povo cubano né e e e a experiência cubana e ao presidente Dias Canel que tem um desafio imenso gente porque em Cuba teve sempre aquela coisa dos castros dos irmãos castros da nova geração que vem chegando né então é muito desafiador mesmo e a gente torce para que eles superem né muito bem esse processo a gente convida então os internautas é isso a gente convida então só uma coisinha sobre o Dias Canel naquele processo de manipulação né que eu falei que eles jogam tudo no mesmo saco né pega umas imagens ali um youtuber dali eles tentaram manipular a fala do Dias Canel você percebeu né então eles pegam um pedaço da fala dele a própria Ioane Sanches fez isso e fala que ele está incitando a guerra civil olha o Dias Canel chamando as pessoas para a rua para iniciar uma guerra civil na verdade ele estava fazendo algo que os banos fazem desde a revolução que é chamar o povo a defender a revolução que é uma coisa muito legítima né e as pessoas vão né para as ruas então não colou também essa tentativa de manipulação deles exatamente vamos então acompanhar isso a gente encerra então esse nosso papo de hoje convida os internautas a compartilharem a tocarem aí no sininho né a curtirem a nossa página tocarem aí no sininho de alerta para que sempre que tiver um vídeo novo né vocês serem alertados e divulgarem esse nosso papo um grande abraço felicidades e um bom final de semana para todos Ana bom final de semana e um beijo beijo para as meninas e um e e e